Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um vídeo de unboxing aqui no Diário Flanina Alta. Hoje, começando uma nova era aqui no canal, queria começar esse vídeo agradecendo ao nosso apoiador e amigo Guilherme, Guilherme Brandolim aí, que emprestou pra gente aí uma câmera pra gente poder fazer unboxing, assim, também gravar aí os mesões de Commander via Spell Table, que vão melhorar bastante. Acho que já dá pra perceber aí bastante da diferença, né? Uma câmera com, cara, uma qualidade muito maior do que a gente estava usando antes. Então, queria muito agradecer ao Guilherme, nosso apoiador. Cara, comunidade de apoiadores do Diário Flanina Alta estão me motivando muito a produzir cada vez mais conteúdo e cada vez maior qualidade pra vocês. Eu acho que isso tá se traduzindo nos vídeos que a gente tá trazendo aí pra vocês, né? E eu acho que agora, pra gente ficar perfeito, vocês vão ver que ainda não tá o ideal. O que eu preciso aprimorar bastante aqui é a iluminação. Então, eu quero investir ainda num kit de iluminação legal aqui pra gente poder gravar os vídeos, produzir esses unboxings pra vocês. Então, se vocês quiserem fazer parte aí do grupo de apoiadores e apoiadoras do canal pra que a gente possa trazer esse conteúdo de mais qualidade, o link tá na descrição. É apoia.se barra Diário Flanina Alta. A gente bateu recentemente uma meta do canal, liberamos mais duas lives por mês. A gente vai ter duas lives aos sábados pra poder jogar mesões de Commander com os apoiadores. Então, se você quiser fazer parte disso, dá um pulinho lá depois e dá uma olhada. Se torne um apoiador ou uma apoiadora. Receba diversas recompensas e ajude o Diário Flanina Alta a melhorar cada vez mais. Também tenho que agradecer, obviamente, os nossos parceiros ali debaixo. Epicgame.com.br Eles vêm cedendo aí materiais de Magic pra gente produzir conteúdo. E assim, todos esses materiais, todas as cartas que vocês verem aí a gente abrindo vão estar no site deles depois e vocês podem comprar cards avulsos de Magic com o cupom PLANINALTA para ter 5% de desconto. Então, como diz aí meu amigo Rafa Sais do formato ForFan, apoia as lojas que apoiam os produtores de conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, já falei pra caramba, mas precisava falar nesse vídeo. Vamos falar sobre o bundle, né, de Nova Freexia. Esse é o bundle normal, tá? Não é o bundle aquele lá boladão que inclusive vai ter, né, unboxing aqui no canal. É um bundle que vai vir com 20 terrenos foil e 20 terrenos normais, tá? Não são os terrenos full art da coleção. A gente vai ter o 12, não, 8, 7 boosters que vêm com 12 cartas, né? Uma arte tradicional do Karamonix, o Rato Rei, o Rei Rato, que é uma cartinha bem legal aí que a galera de Commander curte bastante, né? Temos aí o Spindown, que não é o Spindown Freixiano, é o normal mesmo, só vem com o símbolo da coleção. Então, ele é oversized e a caixinha, né, pra você guardar as suas cartinhas. O bundle, ele é um dos produtos de Magic, assim, que eu basicamente mais recomendo ultimamente pra galera. Eu tenho feito bastante vídeo aqui no canal de unboxing e falado bastante sobre os produtos, né, pra vocês, né? Tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre vale a pena ou não comprar box de Magic, qual a melhor forma de vocês gastarem aí o dinheiro com o hobby, né? Não jogar dinheiro fora com o hobby de vocês. Então, se vocês curtem, olha o Jaycinho, essa arte tá incrível, né? Incrível, simplesmente. Eu sei que tem muita gente que é hater do Jayce aí. Olha, olha esse foco maravilhoso, não preciso ficar mudando aqui nas configurações. Ah, cara, Gui, eu te amo, cara, na moral, você é brabo demais. É... Então, você que gosta de abrir, eu sei que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo que simplesmente gosta de abrir, se diverte abrindo material de Magic, né? Eu também me divirto muito, tenho que agradecer muito a Epic por ceder os materiais pra poder produzir esses conteúdos pra vocês, né? Então, eu amo abrir pacotinho de Magic, cara, acho muito divertido. E aí, existem, né, diversos tipos de produto em vários preços diferentes. Então, o bundle, ele não é o produto mais barato de Magic, mas também ele tá longe de ser aquele produto mais caro. Então, se você não pode comprar, de repente, uma box de sete boosters, e sete boosters é um material bem legal de se abrir, né? Porque pode vir bastante coisa legal aqui. Se você não tem aí, de repente, a grana pra abrir uma box, eu acho que o bundle é, sim, aí um dos produtos que é muito recomendado pra você. Eu, honestamente, não ligo muito pra essa caixinha que vem com várias destacáveis, né? Enfim, mas aqui é legal, pode usar como marcador de alguma coisa, né? Enfim, mas é algo, tipo, bem irrelevante, na minha opinião. Aqui temos o dadinho, olha, um dado bem grande. Olha esse foco, meus amigos. Eu vou ficar esse vídeo todo aqui, né? Enchendo o saco, falando o quão tá bonito. Só falta só iluminação. Quando a nossa iluminação tiver 100%, rapaziada, Aí a gente vai voar muito. E por último, aqui é a caixinha, onde a gente vai guardar o nosso... Nossos decks, beleza? Nossas cartas, né? Aqui, ó, vou até falar... Eu sempre falo isso e gosto de mostrar pra vocês. Eu adoro usar isso aqui pra guardar decks de commander, olha aqui. Aqui tá o meu commander da Shanna, que é um temático da Magali Villeneuve. Todas as cartas nesse deck são ilustradas pela Magali Villeneuve. Se vocês quiserem ver um vídeo sobre esse deck depois, deixa nos comentários aí pra eu saber, porque eu trago pra vocês, né? Se tiver bastante comentário, eu trago esse vídeo pra vocês. Então eu gosto muito de guardar decks, porque cabe direitinho aqui o commander shieldado, etc. e tal. Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, ó, 8, 4 e mais 4, 8 boostersinhos de Phyrexia. E aí, será que a gente vai mandar bem? Ó, eu não vou abrir esse aqui, porque esse aqui são os terrenos normais, né? Então, honestamente, acho que pra fins informativos aqui no canal não vai valer tanto a pena. Aqui eu vou abrir esse aqui só pra mostrar pra vocês o que vem aqui dentro, porque esse aqui já é bonito, né? Então temos aí o rato, cara... Carumonix, caramunhão. Chama de caramunhão, né? Muito melhor o caramunhão. Bonitinho, custa 3, 3, 3, tóxico 1. Os outros ratos que você controla ganham o tóxico 1. E toda vez que ele entra no campo de batalha, você olha 5 cartas de topo do Grimório, você pode revelar qualquer número de ratos e colocar na sua mão. Revelar e colocar na mão. E aí o resto no fundo do Grimório, numa ordem randômica. Tá bem? Tá bem legal, né? Pringles. Pringles. Ó, 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 essa Pringles maravilhosa, é isso. E aí nós vemos aqui, ó. Aí, aqui, é a minha única crítica, né? Por que não botar os Fuartes, né? Pelo menos nos terrenos normais podia vir o Fuartes. Cara, a Wizard, ela tem essa coisa de ser tão mão de vaca, né? Ela faz a gente comprar tanto, gastar tanto dinheiro com o Magic, mas na hora de presentear aí os jogadores de Magic, ela tem essa questão de ser mão de vaca. Pô, é ridículo isso. Sabe, pô, ridículo, velho. Isso aí, cara, eu tenho que falar mal mesmo, sabe? A coleção, ela tem dois tipos de terreno Fuartes. Aquele que é o Fuartes mesmo, que forma um panorama. E tem o terreno que é o Firexiano. Não precisa vir o Firexiano, mas pelo menos o Fuartes, né? Pra, pô, sei lá, pra dar uma moral pros jogadores, né? Enfim. Vamos lá, vamos... Ó, começamos bem. Começamos bem com cartinha da The List. E aí a gente vai ter aqui, ó, Melira, né? Arte da Melira. Ó, o que eu tô falando aqui, ó. Tá vendo? Então temos uma ilha Firexiana. Whisper of Dross. Adoro essa carta no draftzinho, pego bastante. Dross, Skull Bomb. Cruel Griminar. Essa carta aqui é muito boa no draft do azul. Essa aqui me fez perder um jogo no draft outro dia. Se você não tá acompanhando nossos drafts todo dia de manhã, a partir das 8 da manhã, twitch.tv barra diário Plane Nauta. Tá rolando café com drafts todos os dias de manhã. Mesmo sábado e domingo. Segunda, sexta, tá? Vocês não podem perder. Depois vão lá, sigam o canal e não percam, beleza? Quicksilver, esse carinha aqui, a gente abriu uma tonelada em outros unboxings. Ezuri, né? Pra dar uma moral aí. E o Bilada, né? Esse aqui, sempre que eu vejo essa carta em português, né? É... Billy... Billy Owls. Eu esqueci como é que é. Coloca aí nos comentários. Eu esqueci o nome dele em português. Mas eu lembro do BRKS Edu, né? Que inclusive já jogou Commander com a gente. Tem vídeo aqui no canal. É o... É o ratinho da Bilada. Ó, e o querido Zet, né? Como Secret Lair aí. Foi... Saiu no Secret Lair e agora foi reimpresso na The List. Beleza? Vamos pro segundo... Nossa Senhora! Isso aqui... Isso aqui, rapaziada! Isso aqui é Elite. Elite, tá? A querida Nissa com a assinatura do artista. As Rehensis. As Misses. Amir. Amir. É o Amir. Ou Amish. Ah, não sei. Tanto faz. Ó, esse é o segundo tipo de... 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 De terreno. Esse terreno podia ter vindo ali, né? Se concorda comigo, deixa aí nos comentários. Se você discorda... Não precisa comentar nada, não. Então, já vi que se você concorda, você tem que comentar, né? Te botei numa saia justa, é isso. Through of Possibility. Noxious Assault. Bom pra decks brancos e verdes, né? De muita curiosidade. Esse cara aqui é brabo no limitado. Brabo. Você vai jogar de verde. Esse cara aqui tem que jogar, hein? Bonnie Picker Skirt. Eu gosto pra caramba de jogar com esse carinha também. Meu Jesus Cri... Nossa! 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 Eu demorei até pra entender o que... Eu só entendi o que que é isso aqui por causa da mana. Da mana. Senão eu ia precisar ler o que que é que esse bicho é. Phyrexian Vindicator. É ao custo 4, 5,5 voar. Se o dano fosse causado a ele, você previne e causa aquele dano a qualquer alvo. Ridículo. Esse cara é ridículo. Surreal. E olha essa arte. Nossa! 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 Assim, meu Deus. Meu Deus. Eu não tinha aberto nenhum dele até agora. Nos unboxings que eu fiz e consegui abrir um agora de uma versão completamente linda. Na ink, né? Primeira mítica da box, hein? Red Suns Twilight. Nossa! Nossa! Isso aqui foi absurdo. Vai ser difícil superar, hein? E outro bonecão verde ali, ó. E um tokenzinho. Bom booster, hein, rapaziada? Bom booster, hein? Será? Ó, no último bundle que eu abri... Eu tô, eu tô... Pera, eu não sei se eu tô... Se eu tô... Me confundindo. Mas no último bundle que eu abri, eu abri muita coisa boa. Muita coisa boa. Não sei se nesse daqui a gente vai conseguir. Isso aqui é aquele demonhão. Isso aqui, cara... Oh, família! Full Art, Foil. Que beleza. Que beleza. Esses terrenos da Alena Danner. Uma artista incrível. Que faz muito, muito terreno, né? Várias cartinhas verdes. Esse carinha aqui também é bem bom no... No... No selado. No... No draft, né? Ó, um booster com bastante carta verde e vermelha de óleo, né? Que é um... Agora duas muito boas cartas brancas também. Pro... Pro limitado. A terceira carta branca bem boa também. E... Não, calma. Ainda temos aqui. Temos um agora, hein? 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 Não, não temos. Temos o Zenith Chronicler. Zenith Chronicler. 2, 3, 1. Quando o jogador joga a sua primeira mágica multicolorida a cada turno, é... Cada outro jogador compra uma carta. Interessante. Caraca! Meu Deus! 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 O que que é isso? Mano! Mano! Velho! Ai! Ai, cara! Ai, cara! Dessa vez eu não vou devolver um bundle, não! Rapaziada da Epic! Pode descontar o valor aí! Dá minha conta da minha conta, rapaziada! Porque essa xiaudra dizia que é minha! Sinto muito! Sinto muito! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô suando! Eu tô passando mal! Simplesmente uma das cartas mais absurdas que se pode tirar. Foio! Meu Deus! Meu Deus! Eu estou passando mal! Eu não tô... Cara! Cara! O que que tá acontecendo comigo, gente? O que que tá... 2023! É o ano! É o ano, cara! Cara! Mano! O que que é isso? Eu tô desesperado! Sério! Eu tô desesperado! Eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando! Sério! Sério! Não tem como! Acabou! Acabou o unboxing, rapaziada! Acabou o unboxing! Acabou o unboxing! Deixa eu só dar um tapinho aqui no... No foco! Acabou o unboxing! Como que eu posso continuar abrindo qualquer coisa? Depois de abrir uma Shell Dread? No... 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 Na arte conceitual Foio! Ah, moleque! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Cara! Eu tô suando! Suando! Suando frio! Estou tendo calafrios! Perdi totalmente o ar! Ria... Ria... Riavora! Ria... Não sei o que lá! É... Assinada! Arte assinada! Meus amigos! Amigos e amigas! Amigos e amigas! Digam aí nos comentários! Digam aí nos comentários! O qual é a exclamação... Qual é a exclamação que vocês dariam se vocês abrissem essa carta? Simplesmente eu quero saber de vocês qual que é a exclamação que vocês dariam ao abrir essa carta. A minha exclamação... Eu... Eu... Assim... Por respeito à faixa etária que às vezes assiste esse vídeo... Tem muita gente que é pai, mãe e assiste... Pode estar assistindo com... Com... É... É... A minha exclamação ela é... Ela é... Impronunciável. Me... Nossa! Que Melira linda! Que Melira linda! Essa arte firexianizada... Nossa! Surreal! Surreal! Gente! 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 Eu não estava esperando nada desse bundle e esse bundle está entregando tudo! Olha o demonhão! Nossa! Uma... Duas raras no booster, gente! Duas raras no booster! A Melira com a arte linda e o demonhão que brilha muito no draft! E agora... Nossa! Foi! Meu Deus! Cara! Cara! Meu Deus! Meu Deus! Três míticas... Pera! O... Aquele carinha é mítico? Ou é? É mítico! Três... Três cartas míticas no bundle! Três cartas míticas no bundle! Um albi-wan foil num booster de duas aras e uma mítica! Albi-wan foil! Cara! Cara! Esse booster está desafiando as leis da física e da matemática e das probabilidades! Impossível! É impossível! Depois de abrir uma show dread! Não tem como! Não tem como depois de abrir uma show dread! O primeiro booster ele foi, sei lá, horrível, tá ligado? Tipo... O primeiro booster ele foi horrível! E aí depois não teve um booster ruim, tá ligado? Só booster absurdo! Absurdo! Assim... Não tem como abrir mais nada de bom nesse... Assim... Não tem como! Desculpa! Assim... Eu quero desde já diminuir e baixar as expectativas de vocês, tá? É... É... Cara! Eu não sei... Olha só! Cara! Eu não sei nem qual vai ser a capa desse... Desse vídeo! Porque assim... Toda vez que eu abro um produto muito absurdo... Eu coloco... Ah! O... 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 A box mais absurda que eu abri... Unboxing épico! Não sei o que lá... Eu não tenho mais adjetivos! Deixem nos comentários... Me ajudem! Deixem nos comentários... Adjetivos para os próximos unboxings absurdos que a gente fizer no canal! Porque eu já perdi todos os adjetivos possíveis, tá? Não tem como! Não tem como, gente! Desculpa! Esse unboxing aqui... Ele acabou, né? Continuem assistindo aí só pela... Pela nossa amizade... Pela nossa parceria... Pra dar apoio... Mas assim... Daqui pra frente, gente... É só pra baixo! Porque assim... Não tem como... Essa... Esse... Esse bundle ser melhor do que isso! Assim... Tipo... Já foi o melhor bundle que eu abri na minha vida em todos os tempos! Então assim... Cara... Cara... Surreal! Surreal! Assim... Surreal! Vamos lá! Vamos ter uma rarinha aqui... Qualquer coisa, né? Não vale nada... Ah, não! Pô! Três... Três inques! O Barriguinha de Cocô... Tô começando a gostar do Barriguinha de Cocô, rapaziada! Tô começando a gostar dele! Ó! Ó! Nada! Meu Deus! Essa carta aqui... Eu fui já um brolhado por ela num draft... Eu fiz um 0-3... Que eu peguei dois decks seguidos que tinha essa carta aí... E foi triste! E essa carta tá carinha! Tá carinha! E uma... Uma foio qualquer! Beleza! É isso, né? Eu não vou ficar triste assim... Venerated Root Priest... Maravilhoso! Assim... Não tem nem do que reclamar! Depois de abrir isso aqui... Pô! Melhor do que o Ezuri, por exemplo, né? Opa! Mais uma The List! Será que vai ser uma daquelas The List sem graças? Olha! Essa arte aqui também é assinada... Já são três artes assinadas no bando, hein? Difícil isso acontecer! L.E.A. L.E.A. Los Angeles! Será que essa arte foi feita em Los Angeles? Meus amigos, eu tô suando muito aqui... Muito aqui! Essa carta é tão legal! Nossa! Essa carta é muito boa no Limitado! Esse é o pack azul e preto, provavelmente, né? Bastante carta preta e azul! Durezinho aí! Mais uma cartinha azul! Provavelmente a gente vai abrir uma... Uma rara azul sem graça aqui? Talvez! Talvez a gente possa abrir o Dominus azul, que não seria uma carta sem graça! Seria uma carta bem legal da gente abrir, né? Mas será que ainda tem um Dominus nesse coisa? Ó! Beleza! A rara, né? Meio coisa! O Seed Score! Essa aqui acho até bastante legal! O pessoal tem... É passado bastante ela nos drafts, mas o pessoal não percebe que tem muita carta... Muita criatura frexiana! Nessa coleção! Então, ela é uma ótima carta pra corrigir cor de decks, entendeu? Infectious Bite! Esse booster foi muito, muito sem graça, gente! E um Slow Bite! Ó! O Slow Bitezinho antigo, né? Antes de ser frexianizado! Ok! É... Bem ok! Tipo... Tá pra mim aqui no mesmo top do Ezuri! Mas é como eu falei, não tem muito como esse booster melhorar mais, cara! Já abri três cartas absurdas! Abri três cartas míticas! Então... É muito... É impossível a gente abrir um Planeswalker frexianizado, né? Eu, por exemplo, gostaria muito de abrir uma... Uma Nissa! É um dos Planeswalkers que eu não abri até agora! Eu não abri nenhuma Nissa e nenhum produto! Nossa, mãe do céu! Essa mana preta, cara! Fóio! Tá! Esse aqui é o ponto alto desse booster! Com certeza vai ser! É... Então, assim... Acho quase impossível vir mais uma mítica nesse booster! Então, infelizmente, não vou poder pirar aí de abrir uma Nissa, né? Dos outros Planeswalkers, acho que eu abri todos, se eu não me engano! Não tenho certeza! Mas acho que se eu não abri todos, eu abri quase todos! Outro Arquifinge of Dross! Nossa, olha! Phyrex and Demon! Dessa vez é... 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 Ink, né? Linda! Cara, eu tô amando! Assim, a grande maioria das artes de tinta eu tô achando incríveis! Essa aqui não é diferente, cara! Parabéns aí, Wizards! Mandou muito bem! Ok! A gente abre um Planeswalker! Um Cote! Por que não, né, rapaziada? Por que não, né? A gente abriu um Cote! Ótimo! Maravilha! Ainda tem a carta foil aqui! É um... Porcão! Então, olha só! Ruim não tá, né? Ruim não tá! Se eu falar que esse booster for ruim, eu tô de sacanagem, né? Ruim não tá! Por enquanto, eu acho que assim... Os únicos boosters mesmo que deixaram a desejar foi o do... 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 do terreno e do Ezuri! O resto, sim! Só que esses dois aqui compensaram e muito! Muito! Vamos pro último boosterzinho, rapaziada! Esse aqui veio só com um... Olha quem tá aqui nesse booster, cara! A mamãe... A mamãe... A mamãe das máquinas! Já pensou? Pô, que arte linda, né? Que arte surreal! Tudo bem! Não vamos criar expectativas... É... Fúteis, né? Expectativas... Vãs! Porque... Esse aqui a gente provavelmente vai abrir qualquer porcaria aí... Ih... Já estamos muito felizes, né? Meu Deus! Uma Sheldra de Foil, cara! Cara! Surreal, cara! Eu já abri a Elas Nohren, né? Nessa versão linda! E agora a Sheldra de Foil nessa versão... Surreal, rapaziada! Sim! Não tem como! Esse cara é muito bom no deck vermelho e... E verde de óleo! Meu Deus! Ok! 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 Mais uma Mítica! Eu falei que não ia ter mais Mítica! E me abro... Eu me abro um Phyrexian Obliterator Mítico! É um bicho mítico! É isso! Pra fazer parte do... Com o Phyrexian... Par com o Phyrexian Vindicator! Surreal! Surreal, assim! Surreal! Não tem como! Não tem como, gente! Não tem como! Não tem como! Surreal! Simplesmente... Surreal! Eu tiro o Ezuri, que é uma carta legal... E o Decide Core... Que eu não acho de todo ruim... Tira eles dois! Nós temos... Venerated Root Priest... Essa carta verde que tá dando o que falar... Caught... O Fogo da Resistência... Aí a gente vai ter... Deixa eu tirar as Míticas aqui... Pera aí... Aí a gente vai ter... Isso aqui também... Vamos ser sinceros... Não foi lá grandes coisas... A Sheldred salvou esse booster... Então a gente deixa aqui também... É... A gente tem o Ark Fiend of Dross... Que a gente abriu dois... Um normal... E um na versão Ink... Aí a gente vai ter... A Melira... Que eu achei incrível também... Nessa versão Ink... Aí nós vamos ter... Quatro Míticas... Phyrexian Obliterator... Phyrexian Vindicator... Versão Ink... Tudo será um... Foil... E... Sheldred... Foil... E aí? O que vocês acharam? Eu achei... Sensacional... Eu... Cara... Estou amando essa coleção... É uma das minhas coleções favoritas... Assim... Até agora... Desse último... Um ano de Magic... Aí... Pra produzir conteúdo... É... Pra fazer unboxing... E... Cara... Sinceramente... Acho que a Wizards acertou em cheio... Em cheio... Com essa coleção... O que me faz ter muitas expectativas... Pros próximos lançamentos... Esse ano... É isso rapaziada... Espero que vocês tenham curtido esse unboxing... Desculpa aí se eu... Gritei muito... Porque... Não tem como... Eu acho que até... Eu acho até que eu gritei pouco hoje... Deixa nos comentários... Se vocês acham que eu gritei muito... Ou se vocês acham que eu gritei pouco... Eu acho que pra isso daqui... Minha reação foi muito básica... Sendo muito honesto... Deixa nos comentários... Que eu quero saber... Não esqueça de deixar o likezão... Se vocês gostam dos unboxings... E... Se inscrever no canal... É... Pra não perder nenhum vídeo aqui... E ativar o sininho... Beleza? É isso... Eu vou ficando por aqui... Ó... Grande beijo no coração de vocês... E até a próxima... E até a próxima...